Por gentileza, Cobão, veja a possibilidade de mandar viaturas com escada, tendo em vista pessoas ameaçando o pular do prédio em chamas, QTL. Pessoas ameaçando o pular precisam de viaturas com escadas no QTL. Quando está em aeroporto, só sabe o número de vítimas que tem aí nesse avião, o número de passageiros? Confirmado pela torre, 170 passageiros, QTL. Tem água, Cobão, eu preciso de mais água. Está acabando a água, está acabando a água aqui. Pessoal lá na frente aí, com linha de espuma, acabaram a água aqui, QTL. Está terminando a água aqui, terminando a água aqui do AB-363. Gatura, autobomba, 363, com linha de combate a incêndio, em frente ao posto de combustível, posto de gasolina. Sem água, QTL, acabou na água da mesma.